Olá, boa noite! Me falem aí como está o som, porque hoje eu não posso me escutar, que agora eu tenho um microfone novo, né? Então tem que estar um som maravilhoso, espero pelo menos. Me contem aí como é que está. Me digam aí então como está o som nesse nosso terceiro encontro do Arte da Rivalidade, onde nós vamos tratar desses dois monstros aí, Pollock e De Kooning. E aliás, depois da gente ler esse ensaio, a gente pensa que o Pollock realmente era um monstro em todos os sentidos, né? Porque, caramba, senhor, a gente já vai conversar sobre isso também. E eu quero saber o que vocês acharam desse ensaio, se vocês já conheciam tudo que o Smith trouxe sobre o expressionismo abstrato. Eu fiquei bem contente com a parte que ele, pelo menos, tocou no nome das mulheres, falou da importância, né? Que elas deixaram, inclusive, parte da sua carreira, enquanto estavam com esses dois aí e tal. Eu achei interessante essa parte também. Boa noite, Nívia! E dos três ensaios que a gente leu até agora, qual que vocês gostaram mais? Me diz aí. Eu sei que é meio complicado, né? E porque envolve questões, por exemplo, o que eu menos curti foi o do Mani e do Degas, não que ele não trouxesse informações interessantes, mas que tinha aquelas suposições, principalmente em relação ao Degas, que era, ah, alguém falou isso, ah, não, mas provavelmente não seja isso. E isso me irritou. Mas no caso desse do Pollock e de Kooning, do Freud e do Bacon, eu não vi esse problema, não sei vocês. Qual que foi até agora o ensaio que vocês mais curtiram? Olá, Paula, olá, Vera, olá, Andressa. Sejam todas bem-vindas aí nesse terceiro encontro. Cara, essa foto do Degas, eu acho muito maravilhosa, senhor. Oi, Mônica! E aí, cadê? Onde estão os representantes masculinos desse encontro? Vamos lá! Ninguém se atreve a falar qual foi seu ensaio favorito? Oi, Renata! Renata, eu tô perguntando aqui qual que foi o ensaio favorito de vocês até agora, desses três que nós já lemos aí pro Lendo Arte 2023. Ah, olha aí, Draulio! Representando aí. Muito bem, Draulio. E o som tá... Ah, o som tá ótimo. A Paula me escreveu aí. Obrigado! A Vera falou aqui o primeiro porque ela quase não conhecia o trabalho e a vida deles. Eu também gostei bastante do Freud e do Bacon. Oi, Liliana! O último também me chamou muita atenção porque ele traz algumas questões aí do Greenberg e do Rosenberg que eu não tinha visto ninguém falando mal, por exemplo, do Greenberg até agora, sabe? Em todos os livros que eu já tinha lido sobre eles. Então, isso aí eu curti bastante. Esse também, esse enfrentamento que a gente já vai conversar, que ele dá a entender que muitas vezes os dois se enfrentavam, os dois amigos, mas tinha por detrás esses críticos aí que de alguma maneira queriam usá-los como degraus pra escreverem e serem os primeiros a escrever sobre determinado movimento ou sobre determinado artista. A Nívia também gostou desse. A Renata, ó, gostou mais do Manê. Eu tô achando que o Freud e o Bacon estão aí ganhando. Gente, e como eu comentei, porque o pessoal que tá no meu clube de membros recebe uma newsletter com todos os slides que eu vou usar aqui hoje em PDF. E eu comentei na newsletter que eu fiquei bem deprimida quando eu terminei esse ensaio. Gente do céu! Olha a vida dessas pessoas! Meu Deus do céu! E não só dos dois, né? De todo esse mundinho aí do expressionismo abstrato era uma desgraça atrás da outra. Também que eles são filhos aí da depressão, né? Da grande depressão depois da quebra da bolsa. Então, gente do céu! Madre minha! Toda hora eu também ficava lembrando do livro das... Como que é em português? Do Stanback. As vinhas da ira em português, eu acho que é, né? E ficava lembrando do livro toda hora, porque é uma desgraceira atrás da outra. Sim, Mônica! Eu também fiquei chocada como eles fomentavam as tretas. Na verdade, parece que as tretas saíam deles, até contra as mulheres, viu? A gente já vai falar sobre isso também. E pra começar nesse nosso estilo aí, Kills, eu vou mostrar pra vocês dez pinturas expressionistas abstratas, né? Desse movimento. Oi, Sandra! E eu quero que vocês... Ai, pode chutar, hein? Gente, não fica preocupado. Não tem aqui... É difícil mesmo, porque esses nomes a gente não estuda tanto, né? Porque já é um movimento de... Da década de... Final da década de 1940, 1950, quando ele vai estar mais no apogeu. Então, não fiquem com vergonha. Se vocês não souberem o nome, me diz, se vocês acham que é de um homem, de uma mulher, se é americano mesmo ou não, será que é europeu, asiático... Meu, chutem! Escrevam! Soltem! Soltem essas amarras. Vamos começar? Dez pinturas, beleza? E é rápido, é jogo rápido. Não dá pra demorar muito, porque hoje a gente tem muito tema aí pela frente. Então, vamos começar. Primeira. Quem é? De quem é? Não sabe? Você acha que é de um homem, de uma mulher? Pode começar aí. Eu sei, drip painting é difícil, e também aqui o gestual e tudo, né? Mas, campo de cor, eu sei que é difícil, Nívia, mas chutem aí. Vamos lá. Eu falei que é jogo rápido, então, vou deixar mais uns segundinhos e já vou pra segunda. E uma coisa aqui que a Paula tá falando, que a gente se envolve mais quando a gente tem tempo realmente de pesquisar, né? O que a gente tá lendo. Eu não consigo, gente... Eu não sou muito curiosa pra, tipo, fofocas, assim, mas a coisa de arte, eu sou muito curiosa, história. Então, eu não consigo avançar as páginas se eu não vejo, sabe? O que que eles tão falando, assim, não rola pra mim. Tá, então, já, ó, americano, decunem. Vamos pra segunda. Pintura. Olha aqui. De quem é? A Renata chutou Sobel. Decunem, americano, a Priscila. Muito bem. Só vou falar depois, já eu vou trazer, vou falar de quem é cada uma, não se preocupe. É só pra gente fazer mais jogo rápido. Gorky, a Vera. Cunin. Terceira, vamos lá. De quem será essa? Oi, Mora. Boa tarde. Pra mim já é boa noite. Pollock. Eu tô vendo aqui que vocês ainda estavam escrevendo da segunda, tá? Beleza. Coração pra você também, Mora. Vamos lá, quem será? Quem será? E vocês vão ver que tem a numeração, tá? Gente, tem uma numeração que eu pulei e depois eu repeti o número. Mas eu não tive tempo. E como eu já tinha enviado os slides pros membros, eu falei, fica assim, não tem problema nenhum. Vamos lá. Pra agora, quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Pintura de quem é? Cara, Gorky tá ganhando essa, hein? Ashley Gorky. Que era o grande amigão, né? Melhor best friend do... Do The Kooning. Que se suicidou. Desgraça pouca aqui é bobagem. Ó lá. E vocês ficam... Eu fico olhando pro lado porque o chat tá aqui, tá nesse lado. Por isso que eu fico assim, tá? Que eu toda hora me viro pra ver o que vocês estão escrevendo. Nívia, sobe eu. Prontos, prontas para a sexta? Vamos lá. Cara, essa pintura eu consegui numa resolução incrível. Incrível. Então, a gente vê toda... Não que as outras não tenham as texturas. Mas, gente do céu. Essa pintura dá pra ver toda a texturização e quantas capas tem. A Sandra colocou que a anterior era de uma artista mulher, ó. E a quarta pola. Que essa é a quinta, tá, gente? Essa é a quinta. E eu pus seis. Mas se quiserem pôr o número que tá aí, podem colocar, tá? Minha. A Renata falou que era a dela. Olha que coisa mais maravilhosa. Vamos pra sétima aqui. Ainda tá a numeração certa. Vou sair. Deixa eu ficar menorzinha aqui. E essa? De quem é? De quem é? Vamos ver aqui. Essa de quem é que vocês acham? Cara, eu tô adorando esse momento. Tá a sexta aqui, ó. Tá entre os dois. Vamos ver. Vamos ver. Vocês viram que eu pulei o cinco, né? Podem pôr o número que tá aí, tá? Não tem problema. E agora? Olha que gestual. Aqui tem uma influência pra mim de arte até japonesa, né? Quem será? Podem colocar oito A, porque vai ter outro número oito. Sim, sim. Eu estava nesse momento, desculpem. Sete, cunem, cunem. Podem colocar nessa aí oito A, tá? Olha lá. Quem será? A velha escreveu que é a da Renata. Cunem. Pollock. Muito bem. Vamos pra próxima. Oito B. Essa é uma pintura... Cara, agora é oito B, tá? Essa pintura é de um artista. Eu sei que essa dica vai ser péssima, mas que está no top sem arte. E aqui o que a gente tá vendo é uma pintura de campos de cor. Aqui na oito B. Oito B, tá? Essa é a oito B. De quem será a oito B? Sim, tem dois oitos, né, gente? Oito B. Essa daqui. Olha lá, jogo rápido. Oito B, não sei, Priscila. Lembrem que tem outros nomes aí no Expressionismo Abstrato, hein? Essa pintura é de um artista... Ai, eu fiquei minúscula. Eu esqueci de... Essa pintura, a nove, é de um artista que é pouco conhecido do grande público. Quem será? Oito B, artista mulher. A Sandra colocou. A Priscila Kandinsky. A Paula colocou Vichy. Vichy, não sabemos. Oito B, Mondrian. E agora a gente tá aqui na nove. Quem será? O Draulio boiou na oito. Vamos lá pra nove. Estamos chegando ao final. Vamos pra última. Oito B, Rótico. Boa jogada, hein, do oito B. Então, prontas, prontos para a décima. E essa eu não pus nem número. Senhor, onde eu estava? Ah, é que o número é branco. E de como eu mudei o fundo pra branco, ficou assim. Essa é a dez. E última. Esse artista, ele tem a ver com o Brasil. Alguma coisa a ver com o Brasil, esse artista. Vamos lá. Últimos segundos do nosso quiz. Vou voltar pra lá. E a dez. Ninguém chuta a dez? Cara, eu tô muito animada hoje, né? Sério, porque esses... É muito difícil. Em nenhum momento eu falei que era só do Pólico, do Pólico, do Pólico, ou do De Kooning, hein? Então, que arte é essa a nove? Cara, e Draulio é gigantesca, essa tela é gigantesca. É uma missão. Gente, vocês não fiquem pensando que... Não, não. A maioria das pessoas não iam acertar esse quiz. Sabe por quê? Vamos começar de novo? Vou falar. Porque todas... Na verdade, por que eu fiz esse quiz? Porque eu comentei também na newsletter que, pra mim, o Sebastião Esmi, ele vai quebrando mitos no decorrer do ensaio. Vários mitos que a gente relaciona, não só com esse movimento, mas muito com a arte também. E o primeiro mito que ele quebra, não assim, tá de forma direta, mas a gente vai vendo pelo que ele vai escrevendo sobre as mulheres no ensaio, é que expressionismo abstrato foi coisa de homem, porque todas as dez obras que vocês viram foram pintadas por mulheres. Eu retirei a maioria das imagens da exposição que aconteceu em Londres há pouco tempo de mulheres expressionistas abstratas e também outras que eu vi nessa exposição que gerou esse catálogo aqui do Guggenheim, Mulheres na Abstração. Não era só de expressionismo abstrato, mas tinha umas várias salas que traziam algumas dessas obras que eu coloquei aqui pra vocês. Sério. Tão pasmo, né? Gente, tudo mulher. E vocês não vão nem acreditar das mulheres. Essa primeira pintura... Por isso que eu tava falando aqui, eu tava às vezes rindo e tal. Porque não tinha... Liliana, não, não. Não tinha como vocês acertarem. Olha só. Essa é da Yuki Kun Joy. É uma pintura de 1960, sem título. E vocês não precisam se preocupar com os nomes, nada disso. Por quê? Amanhã, eu já fiz o post, e amanhã vai entrar no arte365.com.br um post com todas essas imagens, com o nome das obras, das artistas, porque são nomes mais complicados, porque a gente não tá acostumado a ouvir, ou a gente não conhece muitas dessas artistas. Essa artista, por exemplo, coreana, ela se mudou para os Estados Unidos, onde ela começou a desenvolver uma abordagem distinta da abstração. Como boa asiática, ela já trabalhava a abstração. Mas, claro, em contato com o expressionismo abstrato, ela vai modificando a sua abordagem. Agora, vocês não vão acreditar de onde é essa artista. Bejata Sader. Essa pintura sem título é de 1956, e ela nasceu, foi educada no Irã, e também depois foi para a Europa, estudou em Roma, e aí ela conhece também o expressionismo abstrato. Ela também vai, faz viagens para os Estados Unidos, mas ela fica mais na Europa. Olha isso. Incrível, né? Essa obra, a três, Lee Krasner, esposa do Pollock. E essa obra tem tudo a ver com uma passagem do nosso livro, página 290. Na página 290, no último parágrafo, o Smith tá falando da Krasner, e ele diz assim, Ela estava combinando faixas recortadas e suas antigas pinturas com faixas cortadas de trabalhos descartados de Pollock para fazer colagens inspiradas, em parte, por Matisse. E essa é uma dessas colagens em que ela usa desenhos descartados, tanto dela quanto do Pollock. Olha a genialidade. Essa obra é de 1955. Vocês lembram que um ano antes que ele falecesse, ela voltou a trabalhar, e ela tinha deixado de trabalhar para cuidar do marido. E aqui tem uma anécdota, que eu soube na exposição essa do Guggenheim, que ela era, a gente viu no livro que ela era muito ativista, né? Então, ela participava de manifestações, e uma das manifestações, ela foi levada à prisão, e, claro, quando você vai numa manifestação, você vai sem documento, porque se te prenderem, né? Você fala que você é outra pessoa e tal. E ela, quando perguntaram o nome dela, quem ela disse que era? Marie Cassat, a impressionista norte-americana. Eu achei ótimo isso. Aqui teve alguém que acertou, né? Porque essa obra é da Janet Sobel. É de 1945, tem um nome lindo. Ilusão de Solidez. É aproximadamente 1945. E eu fiz um podcast, que é como um material extra para vocês que estão lendo Arte da Rivalidade, em que eu falo da Janet Sobel, porque hoje já se discute que ela seria realmente, às vezes se usa um termo assim, que eu não curto muito, que é a avó da pintura por gotejamento. Lembra que ela começa a pintar com 45 anos de idade. Então, acho que eu não curto isso. Mas, na verdade, seria aquela mulher a precursora, a que primeiro começa a pingar na tela a tinta. Então, inclusive, o Pollock viu uma exposição dela um ano antes dele começar a fazer o goteamento aí na tela, a drip painting. Então, a Janet Sobel, eu não vou falar mais, porque tem o podcast para vocês. Eu acho que eu já coloquei aqui embaixo. Ah, eu fiz um post sobre o expressionismo abstrato, que eu estou colocando as coisas materiais também. E eu vou cada vez colocando mais coisas nesse post para vocês desse movimento, tá? Essa artista que eu falei que dá para ver toda a textura porque a resolução da obra é incrível, ela é a Corrine West. Corrine Michelle West. Ela nasceu em Chicago. Mas o que acontece com essa artista? Ela sabia que não era fácil para as mulheres, né? Então, ela assinava Michael West. Olha aqui, dependendo de onde vocês estiverem vendo, aqui assistindo, vocês vão ver que tem uma M embaixo ali, porque ela assinava dessa maneira. Incrível, né? E essa obra chama Nihilismo. Boníssimo título. Cara, adoro esses títulos. Agora é só um pouquinho, aqui eu já fiquei pequena, vocês já viram a tela grande. Muitos de vocês acertaram. Acertaram. Eu já vou responder aí, Nívia. Bom, vou responder antes da gente passar aqui para essa outra artista. A Nívia está perguntando, como os pais da Lee Krasner eram crânianos, será que ela teria tido algum contato com a obra de Janet Seab levada ao Pollock? Isso eu não sei se ela teve. Pode ser e tem tudo a ver o que está falando. Mas lembra que o Pollock viu a obra da Janet Sobel na galeria da Peggy Guggenheim, porque em 1945 ela expôs na galeria. E depois, inclusive, ele conta isso. E ele só não contou, não falou mais sobre isso, porque o Greenberg falou que não, que não tinha nada a ver, que ela era uma dona de casa se divertindo com a arte. E só anos depois, quando ele já tinha falecido, o Pollock, é que ele revisa um artigo que é muito importante para o expressionismo abstrato e coloca o nome da Janet Sobel relacionada com o expressionismo. E eu acho aqui que a gente até pode pensar que ela realmente começou a fazer o gotejamento e que outras questões que são importantes, além disso, para a action painting foram a coisa do Pollock. Mas a gente não pode tirar essa importância da Sobel. Porque até despertou o próprio Pollock. Quem sabe, se ele não tivesse visto, não teria nem dado tempo de ele chegar na Drip Painting, porque como ele era louco e morreu tão cedo, né? Nesse acidente de carro e tal, quem sabe ele nem teria chego aí aonde ele chegou. Que eu já chamo mais, inclusive, que é o que mais me chama atenção nesse momento, quando ele parte para essa pintura horizontal é realmente como ele baila sobre a tela, né? Mas ainda eu vou fazer um vídeo especial para a Sobel. E daí eu até vou ver essa questão se ela, como ela também descendente de ucranianos, né? E como ela era ucraniana Sobel, se elas tiveram esse contato. Essa artista aqui. Ah, não, não. Eu não falei da outra, né? Espera, espera. Aqui. Vários de vocês acertaram, porque aqui é Cunem, só que não é o Willian de Cunem, é Elaine de Cunem, a esposa. E eles se conheceram quando ela tinha 20 anos de idade, ele já era artista, tinha um estúdio e dava algumas aulas. Então, ela começa a frequentar as aulas, essas aulas que lhe dá no estúdio, eles rapidamente vão entablar uma relação, elas vão passar a dividir estúdio e se vão se casar em 1943. Eles se conhecem em 38, por aí. E eles vão se separar em 56, mas não vai ser uma... vai ser mais separação de fato do que outra coisa, porque ela sempre vai estar velando por ele, e vocês vão ver mais pra frente num vídeo que os dois já estão bem... já são mais velhos e que os dois estão aí numa parceria, assim, numa... Sabe? é incrível ver a imagem dos dois juntos. Já, já, vocês vão ver também. E aqui, é interessante também a Elaine, porque é como o William, como o marido. Os dois vão estar aí transitando entre a abstração e a figuração. O que vocês estão vendo aqui, né? É abstrato, mas ela pintou retratos. Pintou retrato do Pelé e um retrato oficial do presidente Kennedy. Então, ela também fez essa... Ela não se deixava encapsular num rótulo, sabe? Tal qual fez o De Kooni. Mesmo que algumas vezes os outros artistas dissessem que eles eram traidores. Aqui, quando eu falei, né, desse grafismo, essa... Essa é... Uma artista que recentemente teve uma exposição dela, eu acho que na Fundação Louis Vuitton, que era... Colocava ela em paralelo ao Monet, que é a Jean Mitchell. Essa obra chama Mephisto, é de 1958 e se encontra no Pompidou. E como curiosidade, ela foi uma das poucas mulheres que conseguiu ser membro do The Club, que era uma associação basicamente, assim, de artistas e filósofos, pensadores, escritores, que foi fundada em Nova Iorque em 1949. Então, eles queriam também emular, sabe, os cafés, né, como os impressionistas que se reuniam nos cafés, os impressionistas que iam nos cafés berlinenses, era como emular esse espaço de discussão. Esse The Club vai ter dois momentos, um de 1949 a 57, outro de 59 a 70. Pra vocês terem uma ideia aí, participaram de reuniões, também o filósofo Joseph Campbell, que escreveu sobre os mitos gregos, o compositor John Cage, que vai mudar a música, e a teórica política, a Hannah Harnett. Então, um lugar que eles queriam também, já que o centro estava sendo deslocado de Paris para Nova Iorque, tinha que ter esse fomento dessa discussão teórica também, que dá uma importância maior para o que estava sendo realizado. Aqui, quando eu falei que essa artista já tinha aparecido no Top Sem Arte, alguém falou rótico, e tem a ver porque é Campos de Cor, só que é a que realmente criou os Campos de Cor, que é a Helen Frankenthaler. Essa obra é de 1962, intitulada Cool Summer, e é uma obra grande também, de 1,77m por 3 metros, gente, e hoje pertence à fundação. E tem muitas dessas obras, amanhã, quando vocês entrarem no post, vocês vão poder ver, que são de coleções privadas. também dificulta a visibilidade dessas mulheres. Aqui, a nossa nona pintura é da Shirley Schaff. E a Shirley, ela nasceu nos Estados Unidos, morreu em Paris, tanto que essa obra hoje se encontra no Pompidou, e essa obra é enorme, tem 1,93m por 3 metros, que eu tinha até comentado com vocês, né? E o que que acontece? Essa obra foi tão importante quando ela pintou que ela manteve no estúdio por muito tempo, e eu acho que até por isso também depois acaba no Pompidou, um olho sobre tela. E tem um título que é como Witch in the World, assim, Qual no Mundo? Tem uma questão filosófica aí também. E a última, que eu falei que tinha relação com o Brasil, é uma portuguesa, a Maria Helena Vieira da Silva. Ela nasceu em Lisboa, depois ela passa, ela vai estudar e tal, vai ter influências europeias, só que ela vai para Paris. acontece que em Paris ela vai estudar, não é só essa relação, tá? Ela vai estudar com um artista que a Tarsila também estudou com ele. Eu fiquei pensando, cara, como esse artista foi um baita professor, que é o Fernand Léger. Só que a relação que ela tem com o Brasil é que quando explode a Segunda Guerra Mundial, ela e o marido vão se refugiar no Brasil. Então, é essa a relação. E aqui vocês podem ver que ela trabalha, é que essa obra ela perde muito aqui nesse fundo digital, porque ela trabalha, gente, com um monte de camadas, com transparência linda de morrer e tem uma influência de um uruguaio que também esteve em Paris, que é o Joaquim Torres Garcia, com essa questão do quadriculado que ela vai usar muito em uma das suas fases. Eu acho a pintura dela maravilhosa. E tem um outro mito, a gente vai de mito em mito aqui, um outro mito que ele vai quebrar na continuidade aí do livro, que é o pintor abstrato não sabe desenhar, então ele se decanta pela abstração. E a gente pode pegar a página 297, porque a gente descobre aí no livro que o De Kooning, ele era um homem com uma habilidade e um talento tremendo para o desenho. Tanto que no final dessa página 297, a gente lê, não esqueça, disse Mark Arelli, De Kooning podia desenhar como Ingres e pintar com a qualidade delicada de qualquer mestre. E no entanto, ele teve de eliminar tudo isso, que é muito mais difícil, destruir tudo, tirar da frente todas essas pinceladas violentas. Ele está falando aqui, ele está fazendo referência, eu acho que é a série das mulheres, quando ele fala da dificuldade que o De Kooning teve para conseguir realmente se converter num artista desse movimento. Não que ele quisesse, mas que ele pudesse realizar as obras que se encaixam dentro do expressionismo abstrato. Essa obra, gente, eu achei muito linda. É um desenho de 1925, O Peixo. Maravilhosa. Olha esse retrato. Tudo De Kooning, tá? Outro carvão aqui, Natureza Morta. Olhem esse retrato que ele fez da esposa. Não sabe desenhar. Eu acho que isso aqui é legal para quem dá aula, né? Para jogar na cara da turma. Falaram, gente, desenhe como ele, então. Olha essa mulher nua. Vocês podem ver que são obras que aqui eu nem consigo enxergar. Deixa eu pegar aqui o meu negocinho para dizer a data. Essa é uma obra de chave. Tem que aparecer aqui para vocês para eu ver grande. Eu coloquei, deixei as datas aí. por volta de 1938, vocês podem ver também que está numa coleção privada. Olha esse rosto. Esse rosto, ele retomou o desenho várias vezes, que era uma coisa que ele realmente fazia, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Felipe falou que também conhece uma outra artista de Odiana Houghton. Eu acho que também está aqui, Felipe. Eu acho que ela também está nesse catálogo que eu comentei para vocês. Eu só peguei aquelas que são consideradas mais relacionadas com o expressionismo abstrato, mas aqui tem outros movimentos relacionados com a abstração. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que ela também está. A Nívia, não consigo entender como De Kooning que podia desenhar como Angre. Passa a fazer arte abstrata. Me parece um desaprender doloroso. É que ele queria expressar algo que através da figuração, Nívia, ele não conseguia expressar. Ele não tinha como expressar. O Drip Painting, Paula, é o gotejar, é o goteamento da pintura. O que você joga ela assim e ela respinga, pinga na tela. Ou que você abre como às vezes o Paulo que fazia de furar a lata de tinta e bailando com essa lata de tinta. A Action Painting, você pode fazer um Drip Painting sem Action Painting. O Action Painting é esse de você ter um grande formato. Para mim, eu não vejo um Action Painting senão um grande formato. Você tem um grande formato e você simplesmente baila sobre a tela. Você tem uma ação sobre a tela. O teu corpo está envolvido nessa pintura. É difícil fazer Drip Painting sem Action? É, mas o Action é muito mais baile. Tem essa jogada do artista que ele está se colocando. Por isso que a gente fala dessa expressividade do artista. E já que a gente está aqui com o Dekunin, vamos continuar a falar um pouquinho sobre a vida dele? Vocês viram que ele nasceu em 1904, em Rotterdam, e ele sim teve uma vida, madre mia, uma infância complicadíssima. Essa foto aí é dele, olha que lindinho. Miserável, difícil mesmo uma situação e ficou pior porque os pais se separaram e ele acabava sendo jogado de um lado para o outro. Não tinha jeito nenhum, assim. Ah, vai para lá, não, não quero mais, vai para o teu pai, vai para o teu pai, meu Deus do céu. E com 12 anos, e pense que nós estamos aí no começo do século XX, ou seja, que ainda essa questão da infância era bem diferente do que a gente entende hoje por infância, né? Com 12 anos, ele já estava sendo aprendiz numa forma de decoração prestigiosa, e o dono dessa firma, vendo todo o talento, né, para o desenho que ele tinha, ele aconselha a realizar um curso na Academia de Belas Artes e Ciências Aplicadas, que hoje chama William De Kooning Academy. Então, ele faz aulas noturnas, olha o empenho desse homem, a gente trabalhava o dia inteiro, né, e de noite ia para a academia. Me lembrou muito, sabe quem? Quem fez o curso do modernismo, né, o Grupo Santa Helena, o SEIB, né, com essa coisa de ir para as artes asplicadas, ter que se dedicar à arte à noite, trabalhar durante o dia, né, às vezes em outros, em outras funções não relacionadas com a arte também, que não era o caso aqui nesse começo do De Kooning, mas quando ele sai da Europa, ele também vai fazer outros trabalhos que não tinham relação nenhuma com a arte. e aí, então ele vai ficar quatro anos nessa academia e o ISMI conta, né, como ele dizia que aí eles trabalhavam às vezes meses numa tela e isso ele vai pegar esse trabalho laborioso de muito detalhe, ele vai levar para toda a sua vida e aí depois ele vai deixar essa firma de decoração e vai trabalhar com um design a partir de 1920 que estava muito relacionado com o modernismo, com as tendências modernistas e é esse designer que vai apresentá-lo a obra do Mondrian e do De Stille, que também vai ter influência posteriormente no nosso De Kooning. Só que, nesse joga-joga, ele tinha um tio, então eu li os parentes, ele não estava relacionado bem com ninguém, porque todo mundo jogava ele, joga para lá, joga para cá, só que ele tinha a fascinação por um tio que era marinheiro, então ele contava das viagens e tal, e ele começa com o pouco dinheiro que ele conseguia a ir para Bruxelas, para ver o modernismo, para Antuérpia, e ele resolve que ele vá embora. Vocês viram lá, né, o jeito que ele consegue para, ele usa o dinheiro do pai para pagar uma pessoa que ele nem sabia se ia dar certo, e ele vai de forma ilegal entrar num navio que vai levá-lo no dia 18 de julho de 1929, ele sai da Holanda sem contar para ninguém, sem levar nada, e vai para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele tem que sair meio fugido do barco, porque ele não estava entrando de forma legal, então ele tem que contornar a imigração, vai para New Jersey e depois, então, que ele chega em Manhattan. O barco chega, não chega aí, não chega na Isley Island, não, acho que chega em Virgínia, uma coisa assim, e ele, então, vai realizar trabalhos que não estão relacionados com a arte de forma alguma. E como foi a infância do Polo? Que aí, me desculpem, mas vamos ter um quebra de mito, porque todo mundo pensa, ai, ele era assim e tal, porque a infância dele foi muito difícil. Gente, não foi uma infância assim, tipo, a infância dos sonhos, né, mas, quanta gente hoje gostaria de ter uma mãe que estivesse tão dedicada a ele e uns irmãos que estivessem sempre ajudando. Ele também nasceu numa família pobre, o pai com oito anos deixou a família, depois eles voltaram, não deu certo, né, tinha discussões, mais por causa das questões econômicas do que por outra coisa, então, não é que ele teve uma infância tão traumática que justifique a misoginia, os ataques com o machado a outras pessoas, não, quem sabe ele tivesse algum distúrbio mental, né, uma sociopatia, porque não justifica, e eu acho que aí é uma outra quebra de mito, né, e ele tinha até um irmão que esse irmão, sim, o Charles, ele, desde pequeno, dizia assim, eu quero ser artista, e ele começa a dizer que quer ser artista porque aquele irmão que ele idolatra, que é mais velho, diz que vai ser artista, e aí eu coloquei para vocês, além do retrato do Charles, duas obras que ele também é considerado o expressionista abstrato, tá? Deixa eu sair aqui para vocês verem, vou sair aqui senão vocês não vão ver direito isso, e lembrem que o Charles vai para Los Angeles porque ele quer realmente estudar, enviava revistas por mão que vão ser muito importantes, aí nesse desejo que vai crescendo no pólo que também de ir para Los Angeles, só que quando ele chega em Los Angeles com 16 anos, o Charles já tinha ido para Nova York estudar com o muralista Thomas Hart Benetton, que fazia o que a gente chama de arte regional ou figurativa regionalista, né? E aqui tem alguma coisa, o pólo que depois também vai ter contato, lembrem que ele também vai trabalhar, vai ser ajudante, estudar com o Thomas Hart Benetton, isso, se ele já tinha essa coisa da masculinidade, né? Então, visceral com o Thomas Hart Benetton vai só ampliar essa coisa dele. Olhem na página 295 que, é 295? Não, 235 que o Smith fala sobre essa fase dele e ele explica um pouco o tipo de pintura, o tipo de ideia que o grupo do Thomas Hart Benetton tinha. Começa na 234, finalzinho, e vai até a 235. Ele diz, eles estavam determinados a que fosse considerado uma atividade máscula, algo viril e ativo que implicasse potencial de ação para mudar o mundo, mas que fosse máscula, visceral. Então, esse senhor também vai ter uma influência aí sobre o Pollock. E ele vai ser o primeiro a realmente ver potencial no Pia, que nem ele próprio via esse potencial nele. e quando o irmão percebe que ele está meio perdido em Los Angeles, o que ele faz? E daí que ele depois vai conhecer o Thomas Hart Benetton. Ele vai para Los Angeles para buscar o irmão e levar para Nova York. Só que antes dessa viagem para a Costa Leste, ele leva o irmão para ver esse mural. Estamos aí diante do retrato do José Clemente Orozco, muralista mexicano e o mural é Prometeu. Ele ficou três meses trabalhando, morou no campus aí do Pomona College para pintar toda uma série de murais. Esse daí estava situado sobre a lareira no refeitório, o Prometeu e o que que a gente vê? O Titã, né? Aí o Prometeu roubando o fogo dos deuses para entregá-lo aos humanos. E esse muralismo mexicano, não só essa questão do formato, mas também do formato, a visceralidade dessa pintura, as cores, veja contornos pretos, tudo isso vai ser muito, muito importante na construção da identidade aí do Pollock. agora, se nós temos pontos, a gente não viu onde eles não se encontraram, né? E eles ainda não vão se encontrar, mas vai começar a surgir algumas situações que vão levar ao encontro, que eu chamei pontos de encontro, né? Que estão aí, estão quase se encontrando. O que que acontece? Nos Estados Unidos, depois da quebra da Bolsa, todo mundo desempregado, então, na década de 1930, o governo vai criar o Work Process Administration, que vai ser uma agência estabelecida sobre o New Deal para tentar criar, nem que se fossem trabalhos temporais, temporários, a maioria eram trabalhos temporários, mas que empregaram milhões de desempregados em todo o território americano, mas principalmente nas zonas rurais ou zonas de mais difícil acesso. E aí, teve uma área dessa agência que estava dedicada à arte, então, participaram desse projeto, trabalharam nesse projeto, o Gorky, o Pollock, o De Kooning, a Krasner, o Rótico, o Mark Tobey, também aquela fotógrafa maravilhosa, Dorothea Lang, todos eles trabalharam. E o fim da agência aconteceu em 1939, ela foi fechada, vamos dizer assim. Em 1942, se realizou uma grande exposição no MET, em Nova Iorque, que trazia as obras, mais de 1.500 obras realizadas por aqueles artistas que trabalham, no tempo que eles trabalharam, para essa agência governamental. E eles construíram, gente, é incrível o número de coisas que, não só, não estou falando dos artistas, mas de todas aquelas pessoas que trabalharam para essa agência, parece que foram, se não me engano, 11 mil escolas construídas também nesse período aí em que funcionou essa agência, a Work Process Administration, através desse plano New Deal. E aqui, então, a gente vê os três, já estavam aí, vamos se encontrar, vamos se encontrar, mas ainda não. E daí tem um senhor que ele vai ser curador pintor de uma exposição, de uma exposição, e olha aqui, Nívia, também era ucraniano, o John Grant, que ele está claro que não tinha esse nome, esse nome, ele vai aí mudar seu nome quando ele vai para os Estados Unidos. Ele nasceu em 1886, como vocês podem ver, em Kiev, na Ucrânia, e faleceu em 1961, na Inglaterra. Ele também era pintor, mas o grande, assim, a pegada que foi mais marcante do Grant, ele como colecionador de arte e mentor dos artistas modernistas. E ele vai montar, em 1942, então, para a Macmillan Gallery, uma grande exposição, onde nós vamos ter o Pollock vai expor, inclusive, é a primeira vez que ele expõe na cidade de Nova York. A Krasner vai ser a única mulher presente nessa exposição, o De Kooning, o Stuart Davis, então, muitos trabalhos, e também, em paralelo, ele vai montar como de artistas consolidados, então, ele vai trazer vários trabalhos de artistas europeus, como Picasso, Modigliani, Bonnard, Braque, Matisse, então, se imagina a loucura, que foi essa exposição. E um pouquinho antes da exposição, o que que acontece? A Lee Krasner, que já conhecia o De Kooning, a gente viu o que aconteceu lá, porque o De Kooning fez aquela brincadeira ridícula com ela e tal, mas ela achava assim, meu, o Pollock está precisando conhecer o Kooning. Ela levou o Pollock para o estúdio do De Kooning, ela disse que não parecia que não tinha dado match, mas depois desse encontro, eles voltaram a se rever, e a gente viu, que um vai ser importante para o outro em termos artísticos. E aí, eu fiquei pensando, se ela não foi que ela meio que construiu a Lee Krasner, o Pollock, porque ela também é quem vai colocar em contato o Pollock com o Clement Greenberg. Esse teórico que começa, então, o teórico crítico de arte, que começa a escrever sobre o Pollock e começa o quê? A criar o mito Pollock. É importantíssima a figura do Greenberg para a conformação dessa mitologia ao redor do Greenberg. E é só depois que ela faz tudo isso, gente, que ele começa, no final de 1942, a realmente produzir aquelas pinturas pelas quais ele vai ficar famoso. Então, ele vai produzir três grandes obras, e aquela, entre essas três do final de 1942, essa que vocês estão vendo, Stanograph Figure, é considerada uma das suas primeiras obras-primas mesmo, em que a gente ainda tem figuração, mas em que já tem coisas inovadoras, porque a gente pode ver como se fosse uma mulher na horizontal, um homem na vertical, só que a genialidade aqui é essa caligrafia, esse arranhado que ele faz sobre essas figuras. E também me lembrou, não sei se para vocês também vai lembrar, esse fundo preto que ele coloca para marcar profundidade através da cor, esse volume através da cor, e não porque aqui não tem perspectiva nenhuma, é tudo planificado, me lembra Olimpia do Manet, quando ele coloca também aquele fundo escuro para gerar essa ideia de volume. Hoje, essa obra, que vocês podem ver, é enorme, um metro por um metro e quarenta e dois, se encontra no MoMA. E essa obra, ela vai ser exibida pela primeira vez em 1943, no Salão da Primavera, para novos artistas, na galeria de quem? Peggy Guggenheim. Nossa, Peggy Guggenheim aí, olha que linda essa foto. E ela, a sua galeria que chamava Art of the Century, ela começa, olha, fala, será, meu, não sei. e o Mondrian e o Duchamp que vão incentivá-la, motivá-la, primeiro a aceitar a obra e depois a fazer realmente um mecenato com o Pollock, estabelecer um mecenato, porque ela vai dar uma espécie de salário mensal para ele, só tinha que apresentar uma obra ou duas para ela em determinados períodos, mas, ele vai ter uma possibilidade de deixar outros trabalhos que ele fazia para sobreviver e se dedicar realmente à pintura. Então, a Peggy Guggenheim é outra figura fundamental, olha lá, Lee Krasner e Peggy Guggenheim. Para mim, são elas que vão aí realmente possibilitar o nascimento dessa marca Pollock. E na página 251, a gente vê sobre essa questão aí do Mondrian e de como ele como ele leva a Peggy Guggenheim a acertar essa quantia mensal com o Pollock. Olha o que ele diz na 251, lá no final do parágrafo. Mas o reticente Mondrian não cederia a pressão. Não tenho certeza, disse ele por fim. Estou tentando entender o que está acontecendo aqui, porque ela não queria aceitá-lo, né? Acho que este é o trabalho mais interessante que vi até agora nos Estados Unidos. Você precisa prestar atenção nesse homem. E aí, então, começa toda a relação da Peggy Guggenheim com o Pollock. E ela vai pedir para ele pinta um mural para o vestíbulo da minha casa. Ela vai dar um tempo, né? E claro, ele não podia falhar, né? E aí, para muita gente, esse é o momento em que ele começa realmente a conformar aquela identidade que vai ficar conhecida internacionalmente até hoje, a lagada que é desse pintor do gestual nesse mural gigantesco de seis metros por dois, quase dois metros e meio. E dizem que ele, até no filme, para quem já viu o filme do Pollock, ele vê isso, né? Que ele não consegue, não sabe o que fazer. Está ali, está angustiado e dizem as lendas urbanas que ele teria pintado essa tela em apenas uma noite. Isso aparece no filme, né? Isso a gente, até também, isso ajuda a criar toda essa mitologia ao redor do artista. Então, né? Não sabemos. O legal aqui é você perceber que ele tem uma 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 utilização enorme de diversidade de tons. Entre 25 e 26 tons diferentes aplicados em camadas de tintas suprapostas. A pincelada, vocês imaginam, mesmo que ele não tenha e também essa questão da pincelada aqui a gente percebe que ela é rapidíssima. Não sabemos ser tão rápida para ser uma noite, mas a gente vê essa gestualidade, essa rapidez com que ele cobre quase toda a tela, mas não toda a tela. E isso também é de alagar, né? Essa visão do artista, porque quando a gente está mais próximo aqui a gente não consegue perceber e entrar nessa obra como ela se merece, né? Mas ele vai alternando a todas essas camadas de tinta com pequenos espaços vazios de material pictórico, ou seja, onde a gente vê a tela, a tela nua, que vai formar áreas de descanso e vai dar todo esse ritmo para a obra. E essa tela, quando a Peggy Guggenheim decide que ela vai se mudar para a Veneza, ela vai fazer uma doação. E olha aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês uma foto do lado esquerdo, ela e o Pollock na sua casa, no vestíbulo, com mural, com essa pintura colocada. E a fotografia que vocês estão vendo do lado, estão vendo que tem vários aí, né? Como estudantes fazendo uma aula de modelado e olha na parte superior, esquerda. Está vendo o trocinho? Ela doou e naquele momento estava aí, onde eles tinham aula para a Universidade da Iowa. É claro que hoje não está aí, né, gente? Está num espaço muito mais adequado porque hoje estamos falando de uma tela que vale milhões e milhões e é uma tela que marca para muitos críticos o começo dele na drip painting de alguma maneira ou do gestual ou até da action painting e por isso eu não tenho nem ideia de quanto valeria essa tela hoje. E daí eu fiquei pensando uma coisa louca, assim, né? Quem lê, assim, ou vê muito o booktube toda hora eles falam de plot twist, né? Aquela reviravolta no livro que muda tudo e como foi o plot twist para o Pollock passar das pinturas que ele fazia de como era a trajetória dele para o expressionismo abstrato para a drip painting para a action painting. Então vamos lá. Essa é... Vocês podem colocar aí se vocês acham que tem mais alguma coisa e com certeza deve ter. Mas eu coloquei quatro para mim que são fatores que vão levar a esse plot twist. Primeiro, o contato com o muralismo mexicano, gente. Formato, 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 impacto do formato. Também tem toda a visceralidade do muralismo mexicano. E lembrem que ele viu aquela obra do Orozco e além disso, em Nova York, ele trabalhou para outro muralista mexicano que era o David Siqueiros. Aqui vocês veem uma foto dos dois. também a proximidade dele com o artista chileno, Roberto Mata, que falava do automatismo, dessa coisa de você deixar deixar teu consciente, essa vozinha que fica falando você não pode fazer isso, você não pode... De lado e partir para o teu inconsciente, porque o Roberto Mata foi surrealista. E ele teve um tempo e vai coincidir aí com o Pollock em Nova York. Então, essa influência também super necessária. As teorias do Jung e por último, e não menos importante, pode ser decisivo, a exposição que ele viu em 1945 na galeria da Peggy Guggenheim da Janet Sobill. Essa obra que vocês estão vendo é ela deitada porque ela pintava no chão e essa obra ele viu porque ele falou dessa obra que é a Via Láctea que hoje pertence ao MoMA. uma pintura maravilhosa. Então, esse seria o Plot Twist. Eu estou lendo aqui, eu pensei, cara, tem tanta coisa legal que eu queria ler porque tem tanta coisa hoje aqui. Cara, eu estou adorando. O Traulho está falando que essa parte, sim, da pintura do mural é épica, assim, é muito boa a montagem desse filme, né? Eu estava até comentando que eu queria revê-lo, mas aqui na Espanha não tem nenhum streaming. Madruga. Esse mural do Polo é que é enlouquecedor, exatamente. Eu também sinto essa questão como se tivessem, eu sinto como se os corpos, Priscila, tivessem tanta velocidade que a gente só vê esses traços, sabe? Ou como se a gente visse essa velocidade quando a gente fotografa em baixa velocidade e vê o movimento, não sei, eu vejo isso também. Terapia ocupacional, exatamente. Cara, e o Roberto Mata é um artista interessantíssimo, viu? E qual que seria, se vocês acham que tem mais algum que a gente pode encaixar, me digam aí, tá? Qual seria o plot twist do nosso Decony? Dois principais. A exposição do Polo que na galeria de Betty Parsons em 1948. Lembrem que aí ele já estava imerso na Drip Painting, na Action Painting e que por que que ele muda de galeria? Lembra que quando a Peggy vai para a Veneza, ela fala sobre ele para a Betty e ela mesmo que vai promover essa mudança aí para que ele não fique, né, sem nenhum galerista importante. E aqui eu marquei a página 231. Deixa eu me lembrar do que eu marquei nesse slide aqui. Ah, de uma coisa que eu achei brilhante isso que ele escreve no segundo parágrafo da página 231. Quando ele fala que às vezes a habilidade, por que que foi importante para ele ver essa exposição? Por causa ele tinha tanta habilidade que naquele momento essa habilidade podia ser uma desvantagem porque até a Nívia falou, meu, é muito mais difícil você se livrar de todo esse ensinamento, de todo esse treinamento que você realizou até aquele momento. Página 231. Todo sucesso realmente memorável é obtido apesar de uma desvantagem. Também é ótimo isso. mas a desvantagem nem sempre é uma deficiência. Às vezes é uma aptidão, um talento ou uma habilidade acima do normal que de alguma forma atrapalha ou excede aquilo que é requerido. Se a vida de Pollock na arte foi uma luta para encontrar uma maneira de contornar ou de ultrapassar suas limitações manifestas, a de Kuhnick foi o exato oposto, um esforço prolongado para deixar de lado ou destruir sua maestria inata. Incrível, não é? É bem isso mesmo e essa confrontação dos dois artistas e também a importância tanto de um para o outro. E na página 262, último parágrafo e vai até o 263, ele diz depois que ele viu essa exposição do Pollock, de Kuhnick começou a se soltar em sua pintura adotando um grau de espontaneidade a que até então havia resistido, besuntando tinta com o pincel carregado e como ele disse, soltando as amarras. Uh! Muito maravilhoso. A diferença de Pollock ele ainda trabalhava sobretudo com pincéis e num cavalete na vertical, mas pintava molhado sobre molhado, fazendo uso de escorridos e diferentes níveis, isso depois que ele deixa as amarras, que é a pintura que vocês estão vendo aí abaixo, tá? essa preto e branca. Fazendo uso de escorridos e diferentes níveis de viscosidade e resistência, nem tudo sob seu controle e com frequência como o Pollock girava a tela. Isso é perceptível porque alguns dos escorridos mudam de direção. então a gente tem que ver ele vê a exposição e essa exposição e ele vê como aquelas obras transmitem e ele quer chegar nesse nível de expressividade e ele começa a abrir mão desse controle e pintar nesse molhado sobre molhado aproveitar esses escorrimentos girando a tela para atingir aquilo que os críticos consideram que vão ser as suas primeiras obras-primas. Essa obra molhado sobre molhado vou mostrar grande aqui para vocês. Olhem isso. É essa obra que ele gira e que a gente vê esses escorridos. Um metro e oito por um metro e quarenta e dois também está no MoMA. Para ver realmente ter uma ideia do expressionismo abstrato a gente precisa ir no Museu de Arte Moderna de Nova York. Essa aqui também. Primeira obra de grandíssimo formato dois metros por dois metros e meio escavação. Olha esse título 1950. Ele diz que ele parte de uma pintura de uma imagem melhor uma imagem de mulheres trabalhando tá ele diz o artista que ele partiu para pintar essa escavação de mulheres trabalhando em um campo de arroz uma imagem que ele viu no filme neorrealista do diretor italiano Giuseppe DeSantis um filme de 1949 chamado Bitter Rice e aqui a gente vê formas de você pode ver até com essas linhas parece que tem formas pássaros narizes dentes pescoços e o interessante aqui que o pigmento branco tinha um pigmento branco no fundo só que ele foi amarelando com o passar dos anos então vocês imaginam qual era o contraste desses flashes de vermelho azul amarelo que pontuavam aí na composição e outra coisa é que ele constrói de forma intensiva a superfície muitas e muitas camadas e depois ele raspa essas camadas de tinta e muitas vezes por meses até que ele consegue o efeito que ele desejava é como um trabalho arqueológico é como uma escavação tem tudo a ver né esse título com a técnica mesmo do do decone cara é muito maravilhoso e também às vezes se relacionam com a arte primitiva a arte pré-histórica sabe e de como você vai essas imagens às vezes elas estão sobrepostas e como você vai escavando retirando camadas para encontrar para dar com elas ou tentando separá-las né e depois disso vem uma série meu uma série que revoluciona porque o cara estava no expressionismo indo para um abstracionismo total e ele volta para a figuração em obras grandes também e uma série intitulada mulheres e aí a gente tem que lembrar uma frase que até eu acho que também está no esmi está assim a carne uma frase do decune a carne e a razão pela qual a pintura óleo foi inventada e isso está muito muito claro nessa série na verdade ele pintou outras mulheres mas a série inicial de entre 1950 e 1953 eram seis retratos de mulheres tá e nesses nesses retratos a primeira é essa que vocês estão vendo que ele vai demorar dois anos para realizar essa obra woman 1 primeira né que também se encontra no woman 1,92 por 1,47 aqui tem muita gente que fala essa daí é porque ele tá é a mãe dele que a mãe dele é era uma pessoa muito complicada mas ele disse que não que ele quis dar como empoderar essas mulheres que elas também fossem pudessem ser seres que trouxessem agressividade mas sobretudo da forma que ele pinta ele disse que queria que fosse um pouco satírico como se elas estivessem rindo né de todos nós e que elas também pudessem ser não só seres que se sentem ameaçados mas que também pudessem ameaçar e aí vocês estão vendo que eu coloquei umas figuras da Mesopotâmia porque ele fala que essa também foi uma influência perguntam pra ele desse olho arregalado e às vezes também dessa boca que parece desencaixada e ele remete a essas figuras da Mesopotâmia mas não só remete a elas olha aqui nós estamos na época do que? das pin-ups então tem uma crítica né a essa mulher da pin-up então ele traz uma voluptuosidade mas que ele vai relacionar também com aquela voluptuosidade o que? da figurinha das estátuas pré-históricas como a Vênus e o Willendorf então que tem esses peitos essas cadeiras e mesmo de qualquer maneira mesmo sendo figurativo trabalha por dois anos então tem camadas e camadas e retiradas e escavações nessa woman gente é muito né e aqui eu trouxe pra vocês essa primeira série e daí perguntavam pra ele ah quando ele lançou a primeira quando ele mostrou a primeira ah mas e por que parece tão feio né por que ela não sei por que ela não fez mulheres belas ele diz a beleza torna-se petulante para mim eu gosto do grotesco é mais alegre e pensa que ele faz isso no momento que a abstração era dominante na arte americana e ele vai trabalhar então com essa amálgama né de arquétipos femininos e vai refletir pense nessa antiga ambivalência cultural né entre a reverência e o medo e por que não também as mulheres podem ser representadas como seres que ameaçam seres satíricos seres que dão medo seres reverentes empoderadas é esse homem sinceramente e essa foi uma revolução aí na história da representação da figura feminina até hoje essa série aí é reverenciada e pensa que ele vai se enfrentar de uma forma violenta com aquele conceito de sexo sexo frágil né relacionado com as mulheres e que tinha tudo a ver com essa figura da pinap era promovida por essa figura da pinap do princípio dos anos 50 então muito essa às vezes essa interpretação que ele está buscando ele está aí exorcizando a sua mãe quem sabe lá no fundinho mas eu acho que ele está muito mais reivindicando essa imagem mais forte das mulheres e claro que ele vai ter aqui uma relação com ele vai trazer pensa em que ele era europeu ele vai trazer esse expressionismo alemão né pensa lá no Munch no Noddl no Noddl no Kirchner só que ele vai levar isso pra outro nível olha essas representações que ele realiza a gente vê o que gestualidade dinamismo primitismo primitivismo expressionismo tudo junto misturado num grande formato e no momento em que como eu já comentei o que estava em voga era o que a abstração lembra que até no livro o Sebastian Smith diz que o quando o Polo que vai na sua exposição ele grita pra ele você é um traidor Bill é e agora nesse momento que ele está fazendo tudo isso o De Kooning já está começando a ter sucesso o Polo que já é um sucesso tremendo porque um ano antes o mito que já vinha sendo aí estruturado através dos textos do Greenberg vai ser consolidado através de um meio de tiragem nacional que era visto por milhões de pessoas ao redor de todos os Estados Unidos que é a revista Life então a gente vai ter aí o que eu chamei eu nem devia ter posto a criação eu devia ter posto a consolidação do medo então vocês estão vendo uma das páginas ele sai duas vezes aqui é uma das tiragens e é interessante porque ele vai ele vai ser fotografado uma primeira vez pelo Arnold Newman mas as figuras as fotografias que vocês veem são de uma segunda tirada e é quando a Martha Holmes vai até o estúdio e vai fazer essas fotos dele realmente trabalhando e o final já assim vamos dizer o clímax desse momento ai pera só um pouquinho porque eu voltei aqui ai senhor não, não, não desculpa gente eu queria aparecer por isso porque só um pouquinho aqui a consolidação desse mito total virá das mãos de um documentário que vai ser filmado pelo Hans Namur eu vou mostrar para vocês uma imagem um vídeo agora que vocês vão ver extratos de diferentes de dois vídeos uma dos sotebs da casa de leilão e um pequeno pequeno algum um minutinho desse documentário do Hans Namur que eu vou também colocar lá no Ate 375 amanhã para vocês para que vocês vejam ele completo ele tem o que ele não é assim muito longo mas eu coloquei um momento que vocês vão escutar a voz do Pollock e ele vai falar coisas que o o Silvácio me trouxe na escrita desse ensaio essa essa fala do Pollock sobre aonde ele vivia da onde ele veio e como ele encarava o pintar naquele momento e esse momento ele já está na casa aonde ele vai realmente conseguir desenvolver a Drip Painting que é uma casa que fica lá nos Haptons a uns 200 quilômetros de Manhattan e a gente vai a Drip Painting Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird I can't see your focus good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the answer's right for me But let's be really, really anxiety unconframa Don't chop the way I can't see your focus good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the answer's right for me But let's be really, really anxiety unconf 가까 사고 Se inscreva no canal 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 E inclusive Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 cara, nesse filme do Modigliani, Hidrauli, você lembra quem faz a... que artista faz o Picasso? cara, eu vi faz muito tempo ai, Chade aqui a Renata tá falando, né que em uma aula sobre pichação eu me lembrei da escavação do Cunin e isso me fez lembrar uma coisa que eu esqueci de falar que o filme que o Hans Narmut fez do Pollock pintando e tal, foi importantíssimo teve um impacto tremendo nos happenings, nas performances posteriores e também essa parte da gestualidade do impressionismo do expressionismo abstrato perdão, do expressionismo abstrato mas esse lado do action paint do drippy paint foi importante pros grafites pra street art também quando o Smith fala do de Cunin, não tinha sensualidade de Gork, do Ashley Gork o que significa? vamos ver, página 2, 6, 4 que parágrafo tá, Nive? ah, já achei, já achei é que ele está falando ele está falando do estágio da obra do de Cunin, que era uma obra que ainda estava amarrada e é nesse sentido e o Gork o Gork nas primeiras pinturas que ele faz já me lembra um miró assim, totalmente solto é nesse sentido é nesse sentido dessa falta da sensualidade porque era uma obra impostada amarrada e nesse sentido então que ele diz que ele não tinha a sensualidade do Gork que já tinha toda ele já se deixava levar e o e o de Cunin não é, os conceitos às vezes enrijecem sim, sim é só uma facilidade mesmo acho que pra hora da gente estudar, né? sim, Priscila um dependeu do outro o Pollock o Greenberg ele construiu ele construiu toda a credibilidade dele em cima da teorização do expressionismo abstrato mais ainda da drip painting então pra ele era importante não deixar que uma dona de casa tomasse conta do pedaço, né? e por isso essa consolidação do mito mesmo porque na hora que você cria um mito meu, pode vir o que for que é difícil né? você desmontar esse mito olha aqui falaram do Miró Greenberg disse que Pollock era o mais forte pintor de sua geração desde Miró porque o Miró porque o Miró foi esse cara que aí no surrealismo fez uma coisa totalmente diferente de todos os surrealistas e partiu pra uma abstração pensa em outro surrealista que partiu pra uma abstração então ele mudou um paradigma dentro do próprio movimento é, a Mônica colocou a bebida terminou por desencadear uma psicose além de ser misógino violento na essência e aquilo, né Mônica tinha uma família e podia não ter o pai presente e tal mas uma mãe que fez de tudo por ele e também os irmãos que o apoiaram em tudo é, bonito isso Draule a agonística é materializada na profusão de cores no embate das cores frias e quentes é, Paula a gente tanto que a Paula escreveu aqui sempre vejo os dois termos pra falar das obras do Pollock falando em performance né e ele vai influenciar os happenings que vem depois vai impactar nessa nessa linguagem né do corpo mesmo o corpo pensa depois que vai ser concomitante né a gente já tinha uma Yoko Ono fazendo coisas com o próprio corpo e tal mas isso vai se consolidar mais aí na década de 1950 1960 e action painting é um baile esse baile forma parte porque que foi importante a Life porque eles com eles eles materializaram eles guardaram pra posteridade esse baile da pintura do Pollock esse chat tá maravilhoso senhor quantas reflexões exato mito é inquestionável esse é o problema Ana eu me lembro de ter visto quando criança uma revista uma revista manchete gente eu também me lembro da revista manchete uma reportagem que se chamava o pintor maldito era a Modigliani fiquei fascinado amei as obras devia ter uns nove ou dez anos e maldito por diversas questões né gente é o mais falsificado a forma que ele faleceu depois que levou a suicídio da sua esposa também vale aí né podíamos fazer uma leitura aqui tem um livro do Modigliani vou ver se tem em português um livrinho bom é um livro grande acho que mais de quatrocentas páginas sobre ele eu também queria rever eu quero o do Modigliani tem aqui mas o do Pollock cara esse eu me lembro também que o Andy Garcia como Modigliani impagável cara não me lembro a Vera falou que o Homem de Jalili fez Picasso no filme cara eu preciso ver isso eu preciso que bom que vocês gostaram dessa aula que era uma aula bastante complicada né porque De Kooning Pollock a gente a gente já está mais acostumado mas De Kooning é mais complicado né pra falar de uma maneira que até desmitificar a obra do De Kooning que não seja tão só cerebral mas que também a gente possa se envolver com ela emocionalmente eu acho que isso também é necessário é muito mais fácil quando a gente está de cara com a obra e pra quem for pra Bienal de Veneza do próximo ano 2024 a Galeria de la Academia vai receber uma das maiores retrospectivas até agora do De Kooning já realizadas no período quase no período incompleto da Bienal ela vai acabar um pouco antes do final da Bienal mas vai começar no dia acho que 16 de abril começa essa grande retrospectiva do De Kooning gente acho que não tem mais nenhuma questão se vocês tiverem também pode deixar depois nos comentários né a gente conversa sobre essas outras dúvidas no último encontro eu acho que até vou fazer um encontro duplo no último não sei ainda tá mas eu tô pensando quem sabe um encontro assim e com esse formato aí com o OBS e um outro encontro quem sabe através do Zoom alguma coisa assim mas isso eu vou comentando com vocês aí no mês de agosto a gente vai conversando muito obrigado pela presença foi ótimo aí o Draulo tá falando também que o De Kooning aparece no fim do Basquiat na verdade e a gente se vê aí no final do mês de agosto pra falar pra conversar sobre Picasso e Matisse beijo no coração de vocês até é Tchau